Bom, vamos começar o programa de hoje com a participação dele, do nosso comentarista Dídimo de Castro, que faz as observações finais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que se encerrou ontem. Boa tarde, Dídimo! Boa tarde, R.T. Henrique, torcida Piauí. Isso terminou o Campeonato Brasileiro de Futebol e o campeão é aquele que todo mundo já sabia, a Sociedade Esportiva Palmeiras chegou à rodada final com uma imensa vantagem em todos os critérios em cima dos demais adversários. Time palmeirense que foi a Minas, empatou com o Cruzeiro, ganhou, então sobrando. É o Palmeiras o grande campeão brasileiro do ano no futebol da CBF, no Campeonato Brasileiro da Série A. Festa palmeirense, evidentemente, para um time que saiu de uma situação complicada, título praticamente perdido e teve o mérito de reagir, de se reorganizar e alcançar a grande conquista. O drama maior da noite de ontem ficou na zona do rebaixamento. Santos, Vasco e Bahia lutando contra esse rebaixamento. E o que deu, o Bahia, surpreendentemente, goleou o Atlético Mineiro em Salvador, na Fonte Nova, mas precisava de outros resultados. O Santos Futebol Clube ficou no empate com Fortaleza na Vila Belmiro e o Vasco da Gama, numa vitória chufrida, chuada, marcou 2x1 no Bragantino em São Januário, no Rio de Janeiro. Com estes resultados, o Bahia e o Vasco da Gama escaparam do rebaixamento e caiu o Santos Futebol Clube. Pela primeira vez na história do Santos e do futebol brasileiro, o clube de Pelé está rebaixado para a segunda divisão do futebol do Brasil. Pelé não está mais entre nós, não viu essa queda santista, não é? Mas ocorre, um grande clube, outros tantos como Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Grêmio. Grandes clubes já foram rebaixados. E agora foi a vez da equipe Alvinegra da Vila Belmiro. Então terminou a temporada oficial do futebol do Brasil e agora para o torcedor resta apenas o Fluminense, que ainda estará no confronto internacional participando do campeonato mundial de clubes.